Qual foi a maior lição, cara, que as apostas esportivas podem te proporcionar? As apostas esportivas, elas não têm espaço para menino. Ou tu amadurece ou o mercado vai te varrer. Tem que amadurecer, não tem opção. As apostas esportivas trouxeram para mim a maturidade, o fato de saber lidar com risco, o fato de saber lidar com o head. Por quê? Eu já disse até isso no meu canal lá, eu posto um vídeo todo dia lá, e o head nas apostas, beleza, é quando tu errou a aposta, mas o head está presente na tua vida. Quando eu estava no meu sexto período de faculdade de Direito, a minha avó que me criou faleceu. Isso é um head, meu irmão, que o cara fica perdido ali e as apostas abriu. Porque hoje eu me mudei agora para um apartamento, quando eu chego lá no banheiro, entrei, quando eu passo para a parte do chuveiro, antes de ligar o chuveiro, pingou em mim, eu olhei para trás, já tinha um buraco no teto, estava pingando. E tipo, eu peguei um apartamento novinho para não ter esse problema, tal, tal, tal. Eu olhei para a minha esposa e disse, deu o head, velho. Deu o head aqui, a gente vai ter que passar por uma reforma aqui e tal. Então, hoje, as coisas que acontecem de ruim na minha vida, eu digo, pô, deu o head, mas com gestão de banca a gente vai separar isso aqui. E eu digo isso para tudo. Estava num foco tanado, correndo, perdi 14 quilos. Meus filhos foram lá para casa passar férias, minha esposa já estava gestante, o meu filho teve Covid, eu tive que ficar de quarentena com eles, tomem pizza, tomem coxinha, tomem refrigerante, por tudo. Em dois meses eu engordei 10 quilos. Muita gente, inclusive eu também. Pô, deu o head, mano, fazer o quê? Aí é o que eu digo, hoje eu aplico para a minha vida o que a aposta me ensinou. Com gestão de banca, controle emocional a longo prazo, com a dieta balanceada, isso aqui vai voltar ao normal. Então, as apostas esportivas, hoje ela me trouxe essa maturidade numa maneira de enxergar a vida, de quando algo dá errado, eu não me desesperar, porque eu sei que a longo prazo, as coisas vão dar certo, vão dar certo. Até porque o head faz parte na vida do apostador e as coisas negativas que acontecem para a gente também fazem parte. Tudo vai depender de como você lida, a reação que você tem diante do problema que você enfrenta. E aí se você fica pensando muito nisso, cabeça baixa, triste, você acaba se pegando por esse problema e se você coloca na sua cabeça que ah, tive um head aqui, mas o green vai aparecer lá na frente. Ou então, já tive um green aqui e o red aconteceu, agora eu consigo pagar com o green que eu tive. Então, nesse processo acaba facilitando, né? Mano, quando tu começou na tua carreira, tu tinha dinheiro? Quebrado, desempregado, endividado. Mas tu tinha problema? Tinha. Hoje você tem uma condição bem melhor? Sim. Tu tem problema? Continuo tendo, né? Outros problemas diferentes. Meu amigo, minha amiga, a vida perfeita que você está vendo, ela só existe no Instagram. Todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema. O cara que tem um milhão na conta e o cara que não tem nada. E quanto mais você se desenvolve, você começa a ter responsabilidades. Porque, por exemplo, hoje, tem três pessoas que trabalham comigo. Então, eu tenho que produzir para poder pagar essas pessoas e eu não posso ficar sem dinheiro porque senão eu vou prejudicar essas famílias também que eu ajudo, né? O problema dessa pessoa passou a ser o teu agora. Exatamente. Então, à medida que você vai crescendo, se desenvolvendo, você vai tendo maiores responsabilidades. Então, a pressão acaba sendo maior. O que é que tem eu, quando eu tinha 18, 19 anos, eu devia o banco. Mas era só eu e o banco, né? Ele me ligava, era chato, mandava mensagem. Mas eu vivia a minha vida normal. Agora, vai eu ficar sem dinheiro agora, tendo tanta responsabilidade, né? A quantidade de pessoas que são prejudicadas. Exatamente. Eu estou há pouco tempo, eu já tenho uma pessoa que trabalha comigo e eu já tenho esse peso da responsabilidade. E o peso também dos nossos seguidores, né, pô? Dos nossos alunos. Você hoje tem somando as suas... Administrar as bancas de cada um, né? Imagina aí, tu hoje... Se tu for fazer alguma coisa de muito errado, tu tem que pensar, né? Dezenas de milhares de pessoas que te seguem, pô. Sim. Então, todo mundo vai ter problema. A gente tem que saber só seguir. Tem que saber lidar e seguir. A longo prazo dá certo. É o que eu digo. A longo prazo sempre vai dar certo. Com certeza. Só ter paciência. E aí, você... E aí, você...